E o Alê em Rio Preto, os locais que deveriam ser opções de lazer para os moradores, tem se transformado, meu amigo, em muito, muito problema mesmo, viu? Pra você entender melhor o que eu tô falando, várias praças estão completamente abandonadas. Tem banco quebrado, brinquedo caindo aos pedaços, muros pichados e, claro, a população reclama e reclama com razão. A praça fica no bairro Morada do Sol, em Rio Preto, e está em péssimo estado de conservação. A quadra, o banheiro, tudo está destruído e sem condições de uso. Reginaldo tem uma ONG e diz que as condições do local são bastante precárias. Um lugar desse desperdiçado e pessoas precisando ser acolhidas e não temos na cidade. Situação que encontramos também em outros locais de Rio Preto. Nesta praça, na avenida Monte Aprazível, a arquibancada da quadra está pichada. As cercas estão cortadas. Bancos não existem por aqui. Quer sentar às vezes, quer vir de tarde aqui? Ah, resolve alguma coisa. Não tem banco? Não tem banco. Vico, senta na onde? Nesta outra, no Jardim do Bosque, um dos balanços quebrou. Segundo os moradores, faz tempo e até agora não foi reposto. O piso da quadra está todo quebrado, os alambrados danificados. E onde deveria ter uma cesta de basquete, não tem. Quem mora próximo reclama. Houve uma limpeza há pouco tempo, mas falta iluminação, falta acabamento. Você vê que as quadras estão depredadas, o campo não tem quase cerca, mas falta muito detalhe, assim, que faz toda a diferença. Aqui na região norte de Rio Preto, a situação é a mesma. Esta praça que nós estamos, na avenida Mirasolândia, também está bem descuidada, viu? Os bancos, quase todos, estão quebrados. O alambrado, olha só, todo retorcido. Um perigo para quem utiliza o local. Isso aqui teria que ter uma reforma, porque é uma praça pública. E aqui vem muita, mas muita criança mesmo brincar no fim da tarde. Nesta outra praça, que fica no bairro Dom Lafayette, os moradores reclamam do mato alto, do lixo, de bancos e brinquedos quebrados. A Larissa e o padre Júlio César dizem que já fizeram até alguns projetos com o objetivo de revitalizar o local, mas ainda é muito pouco. A revitalização não implicaria somente no lazer, no convívio social ou no bem-estar. Também implicaria na nossa segurança também, que é de extrema relevância. A sociedade como um todo, o bairro como um todo, deveria cuidar, mas assim também deve ter uma parceria com a prefeitura no cuidado desse espaço. A chefe do departamento de praças e jardins da Secretaria de Serviços Gerais, diz que a manutenção nestes locais é feita com frequência. A manutenção das praças é feita da seguinte maneira, de maneira preventiva e corretiva. A preventiva a gente chega com uma equipe antes do problema acontecer. Mas que atos de vandalismo são constantes e difíceis de serem evitados? A população precisa estar junto com a gente, porque praça que é utilizada é praça que não é vandalizada. Vandalismo é crime, né? Então eu acho que se não atuarem junto com a gente, fica difícil. Ficaria quase impossível, eu diria. Em relação às praças que te mostrou na reportagem, a Secretaria de Serviços Gerais informou que vai mandar equipes em todas elas para estudar melhorias. A gente fez uma lista, colocou uma purão e mandou pra prefeitura. Em relação a denúncias de vandalismo, nesses locais podem ser feitas aí pro número 190 da PM, ou então na Secretaria de Serviços Gerais, o telefone tá na sua tela, é o 1732126310. Tchau, tchau.